Ah, seguinte, bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez mais um vídeo do Jovem Aranha que veio pra arrepiar o negócio E galera, é o seguinte, mano, eu percebi que vocês gostaram do último episódio, muito obrigado de coração a todos vocês que comentaram e deixaram muito joinha no vídeo Então é o seguinte, eu sei que vocês estão gostando da série, mas pra ela continuar, eu preciso que você clique no joinha de novo pra gente continuar trazendo o episódio Se bater mil hoje, trago mais um amanhã, fechou? Então deixa o joinha aí, faz sua parte, tá dando muito trabalho fazer essa série de coração e eu faço com muita vontade pra vocês, fechou? É nóis, tamo junto, mano, não se esquece de se inscrever se for novo, seja muito bem-vindo, se inscreve no canal, ativa o sininho, temos três vídeos ao dia, às 11h30 e às 6h, beleza? Bora pro vídeo, mano, que tá muito épico! Ah, mano, e não esquece de comentar, longe de casa, pra mim saber que você gostou do vídeo, bora! Bom, pelo que eu posso perceber, Maria Aqui tem algo diferente Eu tenho certeza que Não é algo pra perder tempo Mas Eu acho que você vai gostar de ver isso Era sobre isso Que eu tinha falado, Maria Sobre esse cara Eu sabia que tinha algo diferente por aqui Olá, sejam bem-vindos a mais um Jornal do Colégio Midtown E como vocês sabem, há pouco tempo, metade da humanidade sumiu Chamamos isso de clique Eu sou o Beto Branco E eu sou o Matheus Garcia E aí, pessoal agitados? Sejam bem-vindos a mais uma apresentação E dessa vez eu estou aqui com o Homem-Aranha É, 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 é isso aí, é, é isso aí, pessoal É, 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 e aí, como, como é que, ah, como vocês estão? Ué, exatamente, exatamente Então, não é Tia May Exatamente, isso mesmo Então, eu vou salvar o mundo É nóis Tchau, tchau Boa, Tia May É isso aí, mandamos demais Quer dizer Então, foi muito louco, não foi? Ah, sei lá Achei que foi meio mal Você? Não, não, você tava Ótimo, eu tô falando sério Não, não, eu tô falando de você Ah, é verdade, eu tava meio mal mesmo É, tem razão, eu acho que eu preciso me soltar mais, né Tia? É, não, tem razão É, eu acho E aí, como é que vocês estão? Peraí, você não é o É Rap? Ah, então, e aí cara, tudo bem? Peraí Por que vocês estão se Se olhando aí e tal? Nada, nada Nada Ah, bom, o que foi, Rap? É, eu tenho Um Telefonema pra você Peraí, o que é isso na sua mão? Um cheque? É Também Peraí, esse cheque de dinheiro é pra gente? Ah, claro Vocês mandaram muito bem Tudo bem, Tia May Entrega esse cheque pra caridade Mas peraí Tudo bem Quem que tá me ligando aqui, o Rap? É, então Falei que você ia receber um telefonema De quem que é? Nick Fury Nick Fury? É Ô Tia May, dá uma licencinha pra gente conversar rapidinho Ah Tudo bem Peraí, peraí, rap, o Nick Fury tá falando comigo É, sim Ah, não, 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 não Eu vou desligar Não Cara, eu tô ocupado, eu tenho que... Eu vou viajar daqui a algumas horas Tá, mas você não pode desligar na cara do Nick Fury Desliguei Ah, você tá doido? Nunca se recusa uma ligação do Nick Fury Cara, não tem como, rap, eu tenho que... Cara, eu vou viajar daqui a pouco Vou vir jogar escola E cara, eu tenho um plano pra conquistar MJ Olha, não vai dar Não, 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 não Não interessa Eu não posso falar com ele agora E eu retorno pra ele Eu ligo de volta pra ele depois, ok? Não, não, não se recusa uma ligação dele Ah, eu já recusei Ah, cara Bom, rap, eu tô indo, tá, cara Agora eu tenho que me preparar A viagem vai ser longa Sabe como é, né, então... Não, calma, espera Não, 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 tem que ir Não, 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 tchau, 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 tchau Aí é bom que vocês saibam Nesse meio tempo A Tia May descobriu a minha identidade secreta Bom, foi por causa do uniforme que ficou No meu quarto Bom, vamos acompanhar a história Ah, o que foi, Tia May? A sua mala já tá pronta? Claro que tá, Tia May Eu já deixei tudo pronto Eu e o Peach... Certeza? Por quê? Absoluta? Eu não esqueci nada, Tia Tô falando sério Eu juro que eu não esqueci nada Você tá esquecendo disso daqui, ó Tia, eu preciso dar uma pensada Eu não posso levar o traje do aranha É sério Tem certeza disso? Eu tenho total certeza Eu não posso... Olha, eu não sei, sinceramente Se eu quero... Se eu posso ser o novo aranha Eu tenho que dar uma descansada E nada melhor do que umas férias escolares E outra coisa Eu tô meio sentindo que... Por que você tá com uma banana em mim? Porque você tem que parar de ser bobo Não, você tá com uma banana em mim Peraí, você tá testando o meu sentido aranha? Aquilo que você realmente chama de... É, eu chamo isso de arrepio do Peter Não, Tia May, por favor Não chama assim Isso... Não é arrepio do Peter É sentido aranha E eu não... E eu... Eu não sei se eu tô com ele funcionando Porque... Ele geralmente funciona Quando alguém tá com uma banana em mim E Tia May, bota esse uniforme pra lavar Eu não vou levar ele não Vou aproveitar a minha... Bom... A minha estardinha na Europa e... Tudo E eu tô com a mala pronta já Então tá, né? Fazer o quê? Ah, Tia May Tenho que ir E... Bom, eu vou deixar minha bolsa aqui na sala por enquanto Ah... Cuida pra mim Eu vou falar com... O Garcia Tudo bem Ai, ai Tá, tudo bem Ah... E aí, Garcia? Ah, oi Bom, cara É o seguinte Eu tava pensando Eu tenho o plano total Mas total mesmo Pra... Sabe Conquistar a MJ É... Mas e o nosso plano de... Dois americanos solteiros na Europa? Cara Esse é o seu plano O meu plano é conquistar a MJ Cara, eu gosto dela Ela gosta de mim E... Quer dizer Ela não gosta de mim Pelo menos eu não sei Mas, cara Tá tudo no plano Se der tudo certo Eu vou terminar essa viagem inteira Sendo... O... Namorado Da MJ Ah, cara Eu achei que o nosso plano era dois americanos solteiros na Europa Você acha mesmo que esse plano vai dar certo? Ah, por que não? Ah, cara Você não é bonitão Ah... E outra coisa, cara Esse plano tem que dar certo Se... Eu namorar com a MJ Vai ser uma coisa impressionante E você tá falando isso daí Dois americanos Solteiros na Europa Por que as europeias gostam de americanos? É isso? Ah, deve gostar, né? Geralmente as pessoas gostam de gente de fora Ah, eu não sei, cara Olha, eu tô focado na MJ E outra coisa Vamos que vamos Porque o negócio vai dar certo, hein? Ah, se você tá dizendo, né? E outra coisa Ela acha a gente super maneiro E aí, idiotas Que plano vocês estão falando? Quete, eu digo... É o plano do Goten Quete, meu... Esse... Não é meu plano? Que plano, cara? Não É aquele plano de... É seu plano Que plano? O da... Das colheres Esse plano não é meu, não É plano do Garcia Ah, decidam-se De quem que é o plano? Ah... É meu plano? Ah, não interessa Não é nada MJ, MJ Droga Quer dizer, pode ir, pode ir Ah, que negócio de velho, hein? Tudo bem, a gente se vê depois Ah, cara Você estragou toda a minha chance com ela, cara Cara, você falou que era meu plano Mas não era meu plano Cara, você inventou que eu compro colheres de porcelana E se coisa é de velho Ah, desculpa, né? Mas foi o que veio na minha cabeça Ah, mas, cara, isso... Ah, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom É aquele velho é o verdadeiro plano, então? Hum, não, cara Aliás Ah, então Cara, o meu plano é comprar um colar pra ela Do negócio que ela gosta E também botar uma música que ela gosta E depois chamar ela pro encontro Ah, faz um colar de... colher de porcelana E eu vou te ignorar por enquanto Ah, cara, pode ir se arrumando Acho que daqui a pouco a gente vai estar indo embora Agora... O que o Flash, ou Bruno, podemos chamar, tá fazendo ali? Ah, fala aí, Flashanos Hoje estamos aqui com mais uma live E eu tô com as minhas duas mochilas aqui Uma da Supreme, outra da Nike E também meu... Ai, Mac ali atrás, ó Cara, esse cara é muito bom Ele é bem estranho Bom, vamos dar o fora antes que ele fale com a gente Ah, ali, ó Olha ali Aqueles dois ali são meio empregados, né? Não, idiota Oh, quer dizer... É... E aí? Ele tá zoando a gente? Caralho Aê, alunos Alunos Podem vir Ah, vamos dar o fora, cara Enquanto ainda há tempo Oh, alunos Então Eu sou o professor de vocês E vou levar todos vocês Para a Europa A nossa primeira parada será A Veneza E olha... Olha aí o Jeffrey chamando a gente pra viagem Ah, não interessa Ainda mais que O meu amigo aqui, ó Nosso querido amigo Professor de Ciências aqui Ele vai dizer umas coisas pra vocês Oh, cara Não me envolve nisso não, hein Ah, bom Tá, só vamos Ah, vou pegar minha mochila, cara Vou pegar minha mochila Para a gente ir logo para a Veneza Próxima Ah, com licença Ah, eu Ah, Goten Parker Daqui a pouco o meu primo está chegando aqui Tudo bem? Ah, tudo bem Ah, tá Toma minha bolsa aí Hum, tudo bem Por que tem um uniforme do Homem Aranha na sua bolsa? O quê? Ah, não Eu sou... É... É... Cosplay É Tudo bem Ah... Não é permitido isso Por que tem uma cenoura? Ah, tudo bem Tá, eu não vou levar essa cenoura, não Hum, tudo bem Bem-vindo A Europa Ah, nunca mais eu ando de canô, cara Sério Não dá, não dá Ah, cara Acontece Acho que isso é lindo Então, cara Depois daquele nosso plano falho Que você acabou sentando com aquela garota loirinha do jornal O que aconteceu? Ah, cara Enfim É... Como é que eu posso te dizer? Ah, eu tô namorando Ah, o quê? Como assim, cara? Você tá namorando? O plano é pra mim sentar com a MJ Acabou não dando certo E você acabou namorando? E aquele plano, tipo Dois solteiros Na Europa Americanos Como é que é? Não vai funcionar mais não? E... Acabou? É isso? Você tem que entender uma coisa Quando um menino Com esse só donzela Meu menino Ele se torna um homem Então Tô namorando Cara, você é bem engraçado Bom E aí, Flashianos Estamos em mais uma live Já chegamos aqui em Veneza Cara, esse maluco virou vlogger É a impressão Cara, ele tá achando que é quem? É, não sei Ele é o Flash, né? Não é Ah, cara Eu juro Depois do estalo Esse Brad apareceu crescido Isso não faz nem sentido E olha Eu acho que ele tá tentando roubar a sua garota, hein? Ah, MJ Eu não posso fazer nada, cara Eu não posso nem tirar ela de lá Eu tenho que conquistar ela por mim próprio Por mim mesmo É Bom, vamos lá, cara Uou E essa vista aqui? Calma aí Deixa eu dar uma olhada Calma aí Uou Caraca Pera aí Que coisa linda, cara Nossa, é verdade Você não tá... Você não tá sentindo uma tremedeira, não? Sei lá Eu tô sentindo O que é isso? Eu não sei Mas tá meio estranho Pera aí Eita Pera aí, pera aí, cara Acho melhor você sair daqui Vamos prestar atenção nisso Parece que tá vindo da água O movimento será diferente Ah, que droga é essa? Ah A CIDADE NO BRASIL